O Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego integra quatro bibliotecas que servem toda a comunidade escolar, abrangendo alunos desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. Aqui são disponibilizados livros de várias nacionalidades, traduzidos ou não, das várias áreas do conhecimento recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, metas curriculares de leitura recreativa, lúdica e autónoma. Os utilizadores podem ter acesso à informação em vários suportes, a exposições, palestras, dramatizações, animações de leitura e debates, proporcionando momentos lúdicos de abordagem aos conteúdos programáticos das diversas disciplinas. Neste espaço, é disponibilizado apoio personalizado para esclarecer dúvidas, apoio ao estudo, ajuda no desenvolvimento de competências nos vários domínios da literacia da informação e na realização dos trabalhos escolares. Os utilizadores poderão ver filmes, ouvir música, realizar jogos didáticos e lúdicos, consultar a internet, ler banda desenhada ou revistas. As bibliotecas escolares são... o nosso espaço! O nosso espaço!